Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, segue no canal E vou dar uma olhadinha aqui, né, com o nosso Mr. Barro, acabou de chegar aqui, ó Comunicação, mensagens, tá, então vamos ver o que o nosso Barro trouxe Ele está no Relay Larunda, lá em Mercúrio Eu acho que minha conta mais que a zero pode ter acesso aqui Acho que não tem ninguém que vai ser impedido de vir aqui no nosso Relay do Mercúrio Antes de mais nada também, deixa eu aqui, ó, Relay, tá, convidar você a participar das nossas lives Nossa, você tá culpado, hein, chega de gente ali, ó Deixa eu pegar aqui o link pra vocês, tá A partir, ó, do meio-dia, até as 18 horas tem uma rádio que eu montei ali na Twitch, tá Pra ouvir música, tem um chatzinho, dá pra você filmar uns pontinhos lá E você vai acumular um ponto pro sorteio da noite E das 18 horas até as 23 horas você tá ao vivo lá, com sorteio, de tudo que tem sorteio Tem espaço para frame, essas coisinhas assim E também usar frame que é sorteio pra vocês aí diariamente, show? Só colar nossa live a partir de 18 horas Tá de um clãzinho também Tá de um clã Só colar nossa live eu ponho você no clã Tem vaga, mas tem bastante vaga Nosso clã virou clã lua Aí cabe umas 500 pessoas, não, cabe mil pessoas Deve ter umas 400 no máximo agora, show? Então, vamos ver aqui o que tem interessante, ó Antes de mais nada, gente, certo? Tá nosso barulho tá aqui Você vai precisar de Ducati, tá aqui que seria Ducati Você vem aqui rapidinho, ó Você vem aqui na sua maquininha, certo? Ó, tem uns 725 Ducati Você vai vir aqui, ó, preço de venda Ou adquirido, tá vendo aqui, ó Se você for pegar os seus itens, tem bastante Se você vender alguns deles, tá? Ou põe aqui por adquirido Você pode tá pegando aqui, ó Preço de venda Deixa eu pôr o preço de venda aqui, ó Vamos pegar umas... É tudo vale platina, tá, gente? Você pode vender uma outra coisinha aqui Porque... Pra não vender o que vale muito a platina Ó, pode vender essa aqui, ó Vou vender 2 aqui 2 da Teco, tá? A Teco... É, tá 2, tá bom Deu 200 Ducati, tá? Bom, tô com 925 Aí, se você precisar de Ducati É bom você fazer um item que vale pouquinha a platina, tá? Porque tudo dá pra ser vendido Show? Vamos lá Bissurbaro, o que temos interessante aqui Temos um glifo Certo? Glifozinho Ah, tem uns glifos melhor que isso aqui, tá? Ah, gente, se quiser grátis glifos No finalzinho do vídeo eu vou deixar um link Pra você... Embaixo do vídeo Vai ter lá o glifos grátis Belezinha? Eu deixo pra vocês um link aí Mais fácil Opa, esse mod é muito bom Eu uso bastante esse mod, tá? Ele vai te dar toxina Nas suas habilidades Na sua arma Cobra corpo Você pode colocar Puro corte com toxina Fica muito bom Tá? Então, nas suas milizinhas aqui Esse mod tem um dele Agora Deixa aqui embaixo no vídeo, gente É só no bar que ele vem? Porque só tem um De turnê minha conta principal Eu não sei se ele vem em algum outro lugar, hein? Eu acho que só no bar Mas se ele vier Em algum outro lugar Deixa aqui embaixo no vídeo, tá? No descritivo, no comentário Aqui tem bastante esse modzinho Não uso muito isso aqui Dá mais colosivo Pra escopeta Não vejo ainda muita utilidade Bom Temos uma cauda Pra você colocar no seu dirigível aí Feinho, né? Tem também esse mod aqui Ao matar seis inimigos Coupa-corpo Em seis... Pera Ao matar seis inimigos Coupa-corpo Em seis segundos 120 chance de status E chance de crítica Para as armas secundárias Interessante, hein? Eu tenho que pegar Matar, 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 matar Isso é arremessável, né? Puta Eu tenho que arremessar uma arma Coupa-corpo Eu tô pensando aqui, né? Usar o cocô 120 chance de status E chance de crítica Para as armas secundárias Interessante Dá pra combar, gente Né? Pega uma arma arremessável Certo? Pode fazer o quê? Posso jogar isso aqui Eu posso colocar isso aqui Na... Na glaive? Joga numa glaivezinha Joga com a... Joga com a glaive Interessante Joga com a glaive Depois eu vou com o cocô É interessante Dá pra brincar com isso aqui, viu? Eu pensei em fazer o quê? Arremessar com a glaive Né? Matar os inimigos em área Pegar o cocô e você matando 24 segundos Dura bastante tempo Isso aqui dá pra poder fazer Vai matando E vai junto Será que vai... Não vai somando, né? Vai somar E vai ficar influindo Impossível Mas é interessante isso aqui, viu? Dá pra brincar com isso aqui Depois eu vou tentar Fazer uma buildzinha Com isso aqui Bom Temos alguns ombros aqui Pra você colocar Enfeitar o seu warframe Eu particularmente Gosto bastante Desses skins É mais metalizada Pra você colocar Nas suas naves de pouso Aí Essa se andando Rapaz É uma maravilha Pra você ter Se você tiver um lava rápido Aí, ó Só colocar As lonas de lava rápido Nas suas costas Sai voando Aí, ó Beleza? Temos aqui Uma vibe quimérica Aí já é pra maestria Maestria 4 Você precisa aí, ó Show? É meio fraquinha, né? Nossa, 18 de dano Um pouquinho Eita, mas a maestria Aí tem um conjunto Pra você colocar aí Nos seus warframe Aí, ó Porque se você não tiver nada Com os 285 Ducati, ó Tá aí, ó Pro comecinho, né? Ó lá Você vai ter já Pitoral, ombreira Pra parte do pé aí Bonitinho Pra você poder Deixar bonitinho aqui Aqui é uma skin da Gorgon Acho muito Ducati Com uma skinzinha Nessa aqui Uma arma que a gente usa Muito pouco Emblema Pra você colocar aí Nos seus ombros Aqui é um ornamento, né? Pra decoraçãozinha, ó Uma decoraçãozinha aí Pode pôr na nave Pode pôr no dojo Aqui, ó Que já acha bonitinho É uma skin Pra pistola 400 Ducati Bárbara, tu tá enfiando A faca das coisas, hein? Poxa Carinha, hein? Um brasão Do chifrudo aí Pra você colocar Sei lá Negócio Cabacoruso Isso aqui Vastlock, ó Ótima arma Será que é bom? É uma melee que dá tiro Então se você quiser caçar a Eidolon Tem estropa, redimir E essa arma muito boa Eu uso muito Pra você destruir a parte de baixo Do Eidolon Na caçada de Eidolon, né? Do seu joelho É bacana, tá? Mas dá pra ter outras funções também Mas é ótima arma Tá, mas algum blade Ótima Quantos do chifrudo tá com isso aqui? 5,50 Vale a pena, tá? Aqui você tem um poster Pra você decorar ali, ó Na sua nave Rapaz, ó O pessoal tá animado Nessa aula aqui O pessoal do fundão Sempre faz bagunça, né? O pessoal da frente ali Já tava tudo ali Ai, meu Deus Que tédio Temos aqui um capuz Maravilhoso Rapaz Que coisa bonita, hein? Eita, coisa feia Da desgraça Uma skin do Nidus Valeu pelas bênçãos aqui Uma skin esquisita Mas não tinha nenhuma, né? Eu sei lá E tem aqui Aí vai pra fazer Fazer a jornada do Inaros Eu tô com o Inaros Prime Ah! É que eu já tinha aqui, gente Eu já usei E tem uma efêmera Caminho da Fai Tá? Vou colocar no seu bichinho aí Bom, o que vale a pena aqui Esses dois mods Com certeza E esses três mods Os três mods A arma Viper E também a sua Avastlock Tá? Preferência principal Essa Esse mod Esse mod Essa arma E depois isso aqui Falou, gente? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu por ter ficado até o finalzinho aqui Deixa um likezinho Então mais uma vez aqui, ó Tá então lembrando Ao vivo Estou a partir das 18 horas De segunda A sábado Na Twitch Se você fizer um clã Abrir relíquia Formar Ayas Ayas não tô falando tanto agora Lembrando que veio o Ash, tá? Veio o Inaros Prime Lá no Resurguência Prime Tem uns 20 dias mais ou menos Que a gente tá pegando ele aí, tá? Se você fizer uma mãozinha Dan Me ajuda a formar Abrir relíquia Do Ash e tal Quando a nossa live A gente troca ideia Colou? Deixa o like no vídeo E até mais Valeu, tchau! Tchau!